Música Você acredita que a grande sequência de jogos te prejudicou? Não prejudicou, mas foi o cansaço, realmente jogamos por campeonato, para você ganhar, são 7 jogos no circuito mundial. Nós ganhamos 5, ou seja, 35 jogos, realmente não foi fácil, não está sendo fácil, o corpo não está conseguindo responder, a gente está tentando, a cabeça quer fazer, mas o corpo não faz, acho que não prejudicou não, pelo contrário, me ajudou muito a ganhar esses 5 títulos, agora aqui realmente a gente sentiu um pouco de dificuldade, mas os meninos são de parabéns, fizeram um bom jogo, estão evoluindo e merecem esse terceiro lugar. Hoje, para descontrair, não sei se você sabe, mas hoje é o dia do sexo, vai ter comemoração mesmo perdendo o Alisson? Claro, claro que sim, minha namorada está aqui, a gente vai conseguir aproveitar um pouco. Manda um recadinho para o pessoal que vai te acompanhar nos próximos torneios para 2016. Fala pessoal, tudo bem? Espero contar com a torcida de todos vocês, com essa energia positiva, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo, por torcer para assistir minha área, eu sou o Bruno Schmidt, valeu!